Olá, meu povo! Vamos lá! Súmula vinculante número 21. Palavras-chaves. Processo administrativo, multas fiscais, multas de trânsito, exigência de depósito prévio. O que estava acontecendo, gente? Os governos, principalmente Prefeitura e Estado, perceberam o grande filão da multa. Aqui no Rio de Janeiro teve até ações civis públicos questionando a indústria. A gente sabe, a indústria das multas e tudo mais. E o Estado nos processos fiscais. Gente, vamos multar. Vamos multar porque é uma arrecadação muito boa e é livre para a gente estar gastando de uma certa maneira. Há uma certa liberdade para gastar com esses valores, porque é um valor arrecadado de multas e tudo mais. E aí, com essa enxurrada de cobranças, as pessoas com a aplicação de multas fiscais, multas de trânsito, as pessoas iam lá recorrer. Olha, eu não devo isso. Eu não devo. Isso foi errado. Eu não passei lá nessa hora. Eu não estava sem cinto. O carro não é mais meu. As pessoas queriam recorrer. Então, as questões tributárias é a mesma coisa. Olha, eu não pratiquei esse fato gerador, esse imposto ou não. Essa multa, esse ato de infração é ilegal, tem que ser anulado. E aí, o que eles falavam? Olha, o senhor quer recorrer da decisão? Quer recorrer da multa? O senhor recolha o valor da multa. Para o senhor conseguir recorrer da multa, o senhor tem que pagar a multa. Depois que o senhor pagar, fizer o depósito prévio. Se o senhor ganhar, a gente te devolve. Somos um estado, um município. Não somos o Leviatã. Não estamos aqui para abocanhar o seu dinheiro e te lesar. Claro que não. Estamos aqui para te resguardar. E por isso que estamos te pedindo para você depositar esse dinheiro aqui conosco. E se o senhor ganhar, a gente te devolve. Porque somos um estado. A gente tem dinheiro para pagar. O estado não tem como falir. Não tem como falir. Não é verdade? Somos muito poderosos. Somos poderosos demais. E a gente não vai falir. Então, a gente te devolve esse dinheiro. Com certeza. Inclusive, precatório. Nossos precatórios aí são bem eficazes. Bem rápidos e eficientes. A gente devolve para o senhor. E aí, muitos depositaram, né? Até de boa fé. E estão tentando receber até hoje. Só que quem não depositou, começou a buscar na justiça isso. E eu acho muito bacana. Essa decisão aqui é louvável. Aqui do STF é bem bacana. Porque ele coloca o seguinte. Olha só. Vamos ler a súmula vinculante número 21. É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. Se alguém te cobrar aí no seu município, no seu estado, ou onde você estiver, para recorrer administrativamente, Súmula 21 na cabeça deles. Se descumprir, reclamação direto ao STF. Vou deixar aqui uns precedentes aqui na nossa descrição. Não serve apenas para multas de trânsito ou procedimentos fiscais. Todos os procedimentos de aplicação de multas ou para recorrer administrativamente de alguma coisa. Por exemplo, você quer legalizar o seu imóvel ou aumentar o seu imóvel. E estão te cobrando uma taxa para você fazer o recurso de que foi indeferido o aumento da sua área construída. Súmula 21 neles. Tá bom? Espero ter ajudado, colaborado um pouquinho. Comente aí. A nossa intenção é estar esclarecendo. E para todos nós, para pessoas que até não são do meio jurídico. Mas é essa a nossa objetiva aqui desde o início. Então, se a gente estiver alcançando esse objetivo, por favor, comente aí embaixo. Dá um feedback aí para a gente saber que a gente está indo pelo caminho certo. Ou então, pelo menos, tentando ir pelo caminho certo. Olha, espero ter ajudado. Se inscreve no nosso canal, curta, compartilhe nossos vídeos e aciona aí o sininho para receber nossas notificações. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau.